Muito bem, de volta com o Bitcom, bom dia aqui pela Bitcom TV, 8 horas e 8 minutos, manhã de segunda-feira, 14 de junho de 2021, agora sim estamos em contato com o Rafael Moreira, assistente social do Hemocentro de Caxias do Sul, para a gente conversar sobre a data de hoje, 14 de junho, dia mundial do doador de sangue, Rafael, agora me ouvindo, bom dia. Bom dia, Márcio, agora sim, te ouvindo alto e claro. Obrigado por nos atender nessa segunda-feira pela manhã. Querido, imagina, a gente que agradece o importante trabalho que vocês prestam para a nossa comunidade, poder estar falando sobre essa questão que é muito importante da doação de sangue, muito obrigado. Rafael, então, uma data importante hoje, dia mundial do doador de sangue, e o Hemocentro geralmente com dificuldade para manter estoques. Um dado que chama muito a atenção é que menos de 2% da população de Caxias do Sul é doadora. O que falta para o nosso povo se conscientizar? Pois é, meu querido, essa questão da pandemia interferiu bastante em todas as nossas rotinas, em nossos trajetos de vida e de trabalho. Então, essa terceira onda da pandemia está afetando bastante os estoques do Hemocentro. A gente, desde mais ou menos fevereiro, março, a gente está com os estoques críticos, em torno de 15%, 20% do que é necessário para manter os estoques estáveis. Então, assim, hoje é um dia mundial do doador, um dia que foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas, pela Organização Mundial da Saúde, como sendo um dia para demarcar a importância da doação de sangue, a importância dessa ação de solidariedade e que as comunidades e os estados e municípios possam estar se organizando nesse dia para estar promovendo a doação voluntária de sangue e consciente. Lembrando que a doação de sangue é um ato que não causa nenhum prejuízo para o doador e pode estar salvando até quatro vidas por uma hora só do seu dia. Muito bem. Rafael, o meu colega aqui do programa Corlate está ouvindo e tem pergunta para você também. Bom dia, Corlate. Pode mandar. Bom dia, Rafael. Esse trabalho que é tão importante, né? E você fala que doar sangue salva vidas é uma pura verdade. E eu fiz muita matéria no Emox, né? E é justamente isso que você falou. Cada doação de sangue pode salvar quatro vidas. Eu gostaria que você informasse a comunidade quais são os requisitos, né? Para ser doador de sangue, porque algumas pessoas ainda ficam temerosas. Meu Deus do céu, se eu doar o sangue eu não vou ficar doente. Então eu acho que é importante que você mais uma vez reforce, né? Da importância de doar sangue, porque o doar sangue, ele está salvando vidas e a gente sabe o quanto é importante um familiar que tem um ente querido internado e está precisando de sangue e muitas vezes fica naquela ansiedade. Meu Deus do céu, será que vai aparecer doador? Então conta para a gente quais são esses requisitos. Muito bem, desde que começou a pandemia a gente está com um requisito um pouco extra que é os sintomas gripais. O pessoal precisa estar aguardando aí 30 dias para poder estar vindo fazer a sua doação de sangue. Para além desses requisitos, a pessoa precisa ter mais de 50 quilos, está em um bom estado geral de saúde, alguma alergia. Se a pessoa tem alguma reação alérgica, tem que esperar aí 48 horas para poder estar vindo fazer a sua doação. A pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos, 16 e 17 anos aí com autorização dos pais ou responsáveis e primeiros doadores até 59 anos. Mas quem já é doador até 69 anos? Lembrando que a doação de sangue não traz nenhum risco para o doador. A pessoa precisa estar bem alimentada e ter dormido 6 horas no dia anterior e isso aí vai prevenir que ela tenha algum tipo de fraqueza no momento da doação. Depois da doação, a pessoa vai ser encaminhada aqui para o lanche, e para o suco aqui ofertado pelo Hemocentro Regional de Caxias do Sul para poder estar recompondo um pouco as suas energias. A gente recomenda que depois da doação não façam atividades que exijam muito esforço físico, mas no mesmo dia a pessoa já repõe aquele sangue que ela doou apenas com o consumo de água. A gente tem algumas medicações que vão estar impedindo a doação de sangue, então como são muitas medicações e algumas questões específicas, a gente orienta a comunidade a estar entrando em contato com a gente, que a gente pode estar orientando melhor que o telefone. Mas só de panorama geral, as principais medicações, tratamento de hipertensão, a grande maioria das medicações não impede, ou algumas impede por 48 horas a doação de sangue. As medicações psiquiátricas, os antidepressivos, os estabilizadores de humor, os indutores de sono, em geral eles não impedem, a grande maioria deles não impede a doação, só se a pessoa fica muito sonalenta durante o período que está sob o efeito. O que vai impedir dos psiquiátricos aí são os antipsicóticos. No mais, algumas cirurgias impedem por algum tempo, as pessoas gestantes também não podem doar, nem lactantes, eu preciso preservar a qualidade do leite para a criança e todas essas questões. Tatuagens e micropigmentação das sobrancelhas, as mulheres, por exemplo, às vezes fazem, impede por 12 meses a doação de sangue. Depois desse período, a pessoa pode voltar a doar normalmente. Bom, Rafael, meu colega aqui também do programa, o Ariel Rossi Grifante, tem questionamento para você. Muito bem, Rafael, vamos lá. Bom dia, Rafael. Eu estava com problemas de conexão, tive que reiniciar aqui, não acompanhei a entrevista até agora, então se eu perguntar algo que já foi falado, releva, mas vamos buscar acrescentar alguma informação. Eu queria saber como que ficou a demanda durante a pandemia, nós tivemos no ano passado uma diminuição, por exemplo, de casos de acidentes, de situações inesperadas, que não sejam internações hospitalares por doença, devido à diminuição do fluxo de pessoas, enfim, com as restrições. Esse ano aqui já há uma maior mobilidade, então situações como essas acabam acontecendo, infelizmente, mais vezes. Mas, ao mesmo tempo, tivemos menos doação em virtude das pessoas estarem contaminadas por Covid ou com medo até de também mais restritas, sem procurar tanta doação. Eu queria saber da questão de demanda e necessidade, atualmente, como é que está assim? Ainda tem uma redução de casos, como, por exemplo, dos acidentes, situações assim, já voltou a uma demanda mais regular, como era antes. Há dificuldade de ter disponibilização de sangue doado em virtude da Covid ainda? Como é que todo o contexto da pandemia está influenciando essa situação da disponibilidade de doação de sangue? Muito boa a tua pergunta, Ariel. Não tinha sido perguntado antes, então vai ser informação nova. A gente teve, no primeiro momento da pandemia, uma redução de mais ou menos uns 30% dos candidatos à doação, de forma geral, mas também a gente teve uma redução de 30% da demanda nos primeiros meses de pandemia, lá por março, abril do ano passado. Por quê? Porque tinha, justamente como o Ariel trouxe, tinham diminuído as circulações de pessoas, então, consequentemente, tinham menos acidentes de trânsito. As cirurgias eletivas dos hospitais, aquelas ambulatoriais, que não são urgências, elas tinham sido suspensas também no primeiro momento, mas, com o decorrer do tempo, as atividades foram retomando, as questões de trânsito, mobilidade, foram minimamente retomando, as atividades hospitalares foram retomando também, porém, aquele costume de doação, ele não acompanhou esse ritmo. Então, a gente veio acumulando esses 30% ao longo dos meses de queda de doadores, ao ponto que nós chegamos esse ano aí com um estoque muito crítico desde fevereiro, de nossos estoques girando em cerca de 15%. Eu tenho uma ideia em números, mensalmente, a gente está, entre aspas, em dívida com os hospitais de cerca de 50 bolsas de sangue, que a gente deveria estar repondo os estoques dos hospitais e não estamos conseguindo por causa dessa baixa de doadores. Uma outra questão que a pandemia trouxe é a necessidade de a gente estar agendando as doações, justamente para evitar a aglomeração aqui no interior do Hemocentro e estar tornando a doação um processo seguro, tanto para doadores e profissionais. Então, essa rotina de agendamento também dificultou um pouco para aquelas pessoas que tinham a rotina de inserir a doação no seu cotidiano. Ah, estou passando aqui pelo centro e vou fazer uma coisa e vim doar sangue. Então, agora, como a gente precisa ter esse critério de agendamento para poder estar organizando o serviço aqui e tornando a doação segura, isso também impactou nas doações de sangue. Então, é muito importante outra pergunta. A pandemia agora, a pandemia não melhorou no país, a gente sabe, a gente tem uma média de mil mortes diárias nos últimos meses, no último ano, eu diria quase, e isso impacta negativamente aqui nos estoques de sangue, infelizmente. Rafael, a gente sabe que a questão da segurança sempre foi algo que o Hemocentro, antes da pandemia, na questão de quem vai doar se sentir seguro, a questão da higienização, a questão de como a pessoa é tratada ali dentro, mas eu queria que tu reforçasse, agora, em função da pandemia, como é que está sendo essa questão ali dentro, mesmo na sala, como é que o pessoal é levado, quais são os itens de segurança, o pessoal ficar seguro mesmo, tranquilo, de que dá para ir lá doar e não ter nenhum problema. Perfeito, Márcio. Então, assim, a gente só acolhe e recebe, né, pessoas que estejam de um áscara, essa é a primeira questão. A gente tem álcool gel à disposição, tanto ali nas salas para a doação, quanto antes da pessoa entrar para a doação. Nós tínhamos seis poltronas de doação, então nós reduzimos para quatro, para manter o distanciamento adequado entre uma e outra, né, as poltronas e todos os lugares por onde transitam doadores, as cadeiras, das triagens, enfim, todas elas são higienizadas sempre após o uso de cada usuário, né, a gente instaurou um protocolo aí de segurança com a nossa direção de enfermagem logo que começou a pandemia, lá em Márcio mesmo, a gente já estava com esses protocolos bem rígidos, e a gente não teve, assim, histórico, nem relato, assim, durante todo esse ano de pandemia que a gente tem enfrentado, né, enquanto comunidade, de pessoas que terem se infectado aí pela doação, pela Covid, através da doação de sangue. Lembrando que em um período, até o ano passado, a gente fazia a coleta do plasma convalescente de Covid, né, a gente participou de um estudo, a gente foi pioneiro no estado na coleta desse plasma. Atualmente, a gente não coleta mais o plasma convalescente de Covid, as pessoas que se infectaram pela Covid, né, atualmente a CREA e o Espórito da Saúde suspendeu esse processo de trabalho, mas o plasma continua sendo importante e os plasmas são coletados normalmente, né, na doação de sangue. Muito bem. Antes da próxima pergunta do Ariel, Rafael, só me diz o telefone para o pessoal ligar aí para o Hemocentro e pedir mais informações para eu colocar na tela. Tá, os telefones são o 3290-4543, o 3290-4518, desculpa, o 3290-4536, e por fim, a gente também trabalha com o WhatsApp, o pessoal pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, que é o 984-188-487. Ok, anotado aqui. Pode perguntar, Ariel. Rafael, tu falou, então, dessa baixa do estoque crítico desde fevereiro, né, e como é que se contorna essa situação, assim, o que providências, o Hemocentro, os hospitais podem tomar para ter a quantidade de sangue necessário para os procedimentos, para os pacientes que precisam, e outra coisa, às vezes, já que a gente está numa sociedade, numa cultura de troca, né, de intercâmbio de coisas, é pensado, talvez, eu não sei se a legislação permite isso, se existe ou se pode ser colocado alguma espécie de recompensa para quem doa sangue, por exemplo, nos Estados Unidos, há estados que, não que eu esteja defendendo essa ideia, mas só para informar as pessoas, há estados que o governo compra sangue dos doadores, a doação não é, não é uma doação, é uma venda do próprio sangue, o que é meio estranho até para a gente, mas existe, assim, alguma forma de, talvez, estabelecer alguma recompensa, algo que estimule um maior incentivo à doação, como, enfim, algo nessa ordem, assim? Muito boa a tua pergunta, é assim, até a década de 80, antes do SUS, o sangue era comercializado no Brasil, as pessoas recebiam contrapartida financeira ou de alguma outra forma de contrapartida material pela doação de sangue. O que acontecia? Acontecia que vinham muitas pessoas que não estavam aptas à doação, ou por apresentar comportamento de risco, ou por já ter alguma doença infectocontagiosa. Então, eram desperdiçados muitos recursos na testagem desses hemocomponentes que estavam, enfim, né, esse sangue que estava infectado, não estava apto a ser doado. Então, na Assembleia Constituinte, quando teve a Assembleia Constituinte para construir a Constituição de 88, teve só dois artigos que não foram concessuados, dois artigos da Constituição. Um era sobre o artigo sobre a saúde do trabalhador, que hoje vigora na Constituição Federal de 88, e o outro era o artigo sobre a venda de sangue. Hoje, a Constituição de 88, ela veda a comercialização do sangue. Então, foi um motivo de debate muito acalorado na época da Assembleia Constituinte, e a gente conseguiu fazer vigorar na Constituição Federal e no SUS, né? É vedada, então, a comercialização de sangue. O que a gente oferta, muitas vezes, para o doador, enfim, como forma de seduzi-lo, vou dizer assim, uma forma de incentivá-lo, que ele realize a sua adoção, de vez em quando a gente oferta brindes, tá? Mas, no mais, num formato simbólico, assim, não é? A gente não tem o desejo de construir essa contrapartida financeira ou material pela doação de sangue. A legislação que nos rege, ela preconiza que a doação de sangue precisa ser um gesto altruísta e voluntário, né? Então, tem essa questão. A gente tem aqui, enquanto o Hemorrede, a gente tem os hemocentros regionais, e a gente responde, né, para o hemocentro regional do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, do ponto de vista da política de sangue. A gente, entre os hemocentros, a gente tem esse costume de trocar, em um componente, uns com os outros, quando um está mais abastecido e o outro está um pouco mais tóxico de algum tipo sanguíneo, né? Mas eu queria, Dani, reforçar que essa questão da baixa doação, ela é geral, né? Todos os hemocentros estão bem prejudicados. Não que eu estivesse defendendo a comercialização, né? Eu coloquei esse exemplo, e até é bom tu trazer isso, mas eu pensei, por exemplo, como o mesário nas eleições. Daqui a pouco, se o meio que tu trabalha e tal, não pode, talvez, levar para os deputados uma ideia, o sujeito como corre nas eleições, doa sangue, aí tem liberado um dia de trabalho, alguma coisa, alguma compensação social para estimular a doação, né? Porque nós estamos, quando tu fala em estoque crítico desde fevereiro, é uma situação preocupante, são quatro meses de uma situação limite. Quem é que vive numa situação limite de quatro meses, né? Qual é o setor que funciona, né? A gente está falando no setor essencial da saúde pública, né? Então, eu não sei se há ideias nesse sentido, assim, de recompensas sociais, como, por exemplo, acontece nas eleições, né? O sujeito trabalha como mesário e depois pode folgar um dia de trabalho. Enfim, só uma ideia que me ocorreu. Existem dois tipos nesse sentido que tu traz, Daniel. Uma das questões, por exemplo, é a... Pela CLT, né? Todo trabalhador que é contratado via CLT, ele tem jeito a um dia de atestado por doação de sangue no ano. Ele pode usar o atestado da doação de sangue, tem um SID específico, né? Da doação de sangue e a CLT permite que uma vez por ano ele use esse atestado para folgar, né? No seu trabalho. A questão que a gente sabe, né? Que a gente tem muitos trabalhadores hoje que não são seletistas, não são autônomos. Os trabalhadores estatutários que são dos municípios, por exemplo, eu sou contratado pelo município de Caxias do Sul, aí o regime próprio do estatuto do município que vai estar definindo essa folga ou não. E também o município de Caxias do Sul ele tem também para os concursos públicos, aquelas pessoas que doaram pelo menos sangue pelo menos duas vezes no ano, elas têm isenção da taxa de inscrição no concurso. Isso são coisas que outras prefeituras de outros concursos também têm essa prática, mas daí não é uma legislação geral, né? É uma legislação municipal essa de Caxias do Sul, então que traz esse direito, né? Da pessoa que é doador frequente de sangue poder estar isento na taxa de inscrição no concurso. Existem também outras questões, por exemplo, que isenta para concurso, se a pessoa vier no hemocentro e fizer o cadastro para doação de medula óssea. É importante destacar que a gente aqui no hemocentro também fazemos o cadastro para doação de medula óssea. Muito bem. Então, Rafael, para a gente encerrar, você pode aproveitar o espaço para passar o recado, incentivar o pessoal para ir ao hemocentro, também reforçando todos os contatos, tipos de sangue também, que estão sendo mais necessitados. Pode aproveitar esse espaço final. Tá bem, queria então finalizar agradecendo a oportunidade de estar conversando com vocês da Bitcoin, agradecer toda a equipe que preparou esse momento para a gente estar comunicando para a nossa comunidade esse ato assim tão importante que é a questão da adoção de sangue, né? E também está dizendo como a gente já trouxe antes, né? Uma adoção de sangue toma um tempo, uma hora só da nossa vida e pode salvar até quatro vidas. Quando a gente fala de adultos, né? Porque se for crianças, uma bolsa que viria para um adulto pode ir até para quatro crianças. Então a gente pode salvar ainda mais crianças porque a criança usa menos, um volume um pouco menor. Então a gente... E também assim, a questão de receber sangue de forma ágil, sangue de qualidade, é direito de todos nós que acessamos o SUS, tá? O hemocentro, ele trabalha para garantir segurança para todos os procedimentos que acontecem na região nordeste do estado que são atendidos pelo SUS. Então é direito de todos nós. Quando a gente está fazendo o ato, onde a gente tem o costume de doar sangue, a gente está muitas vezes contribuindo para a nossa própria saúde ou de algum familiar nosso que pode, infelizmente, né? Em algum momento está precisando de do sangue. Então fica aí esse chamado para o pessoal agendar suas doações nos telefones aí 3290-4543, 3290-4580 ou no nosso WhatsApp 984-188-487. Um abraço, gente. Bom dia para todo mundo e para todos os ouvintes aí da TV Bit.com. Muito obrigado, Rafael. Parabéns pelo trabalho aí do Hemocentro e qualquer novidade, qualquer pedido, entre em contato com a gente, pode mandar aí a comunicação, tem os nossos contatos, a gente ajuda a divulgar sempre na medida do possível. Estamos divulgando os pedidos aí do Hemocentro. Muito, muito obrigado. Perfeito, querido. Só então para eu esquecer de comentar, os tipos mais importantes, O positivo, A positivo e O negativo. É a nossa maior demanda. Esses três tipos sanguíneos constituem a nossa principal demanda. Então o pessoal pode ficar à vontade aí que a gente vai poder trabalhar muito bem juntos aí. Um abraço.